Cadeno Chipanga decidiu concentrar-se nos dreadlocks, um estilo inaceitável em algumas comunidades africanas. Agora aos 38 anos, Chipanga não se arrepende. É dono do Carapinha, uma pequena empresa que inclui três salões em Maputo e uma variedade de produtos para o cabelo. E pronto, a ideia é criar um salão virado para o tratamento do cabelo natural, numa altura em que não havia muito este cuidado para o cabelo natural. Havia sempre uma tendência das pessoas usarem mais químicos no cabelo, usarem cabelo sintético. E agora estamos numa fase que já é um pouco mais evoluída, que está-se a utilizar até cabelo humano, mas de outras origens, não africana. Chipanga fabrica os seus produtos para o cabelo, incluindo shampoo, usando uma planta chamada angelo ou devil's thorn, usada pela mãe e pela avó. O mestre do cabelo, como Chipanga, é popularmente conhecido, também usa o girassol e o coco como ingredientes. Embora Chipanga não seja rastafariano, os dreadlocks na África são frequentemente associados ao rastafarianismo e a maioria das comunidades demorou a adotar a cultura. É verdade, nos tempos, até quando a gente vê pessoas de dread, pensávamos que não, são pessoas estranhas, eram pessoas estranhas para nós, mas depois vimos que não, são pessoas normais como nós, então, podemos fazer. Felicidade Lang é uma cliente de um dos salões de Chipanga. Em alguns países, às crianças rastafarianas, foi negado o acesso à educação por causa dos seus dreadlocks. Os salões inspiraram ainda mais as pessoas com cabelos quimicamente relaxados a juntarem-se também à tendência do dreadlock. E Chipanga está a apostar exatamente nisso na expansão do seu negócio. E aí E um celular